Coração Coração, não diga que eu não te avisei Coração, não diga que eu não te falei Pra você não se apaixonar Pois você poderia sofrer Por alguém que não correspondia Por alguém que não me queria Coração bandido Não me faça sofrer Não machuque seu dono Por favor Não mereço sofrer tanto assim Coração bandido Não me faça sofrer Não machuque seu dono Por favor Não mereço sofrer tanto assim Coração, não diga que eu não te falei Coração, não diga que eu não te avisei Pra você não se apaixonar Mas você poderia sofrer Por alguém que não correspondia Por alguém que não me queria Coração bandido Não me faça sofrer Não me faça sofrer Não machuque seu dono Por favor Não mereço sofrer tanto assim Coração bandido Não me faça sofrer Não me faça sofrer tanto assim Não me faça sofrer tanto assim Não me faça sofrer tanto assim Obrigado.